2024 será um marco na história do Pedro Leopoldo Rodeio Show uma grande novidade vem por aí mais conforto mais segurança e mais alegria o que já era bom vai ficar melhor e o que já era grande vai ficar gigante a partir de 2024 viva uma experiência incrível e gigantesca